Os filmes são como as pipocas, só um não chega. Por isso, preparámos os melhores. E inteiramente a pensar em si, a DSTV Pipoca traz cinema para os que adoram uma boa comédia em ela. Eu não sabia que você tinha medo. Não tem medo, eu não sou de medo, eu tenho pavor. Ela acha que vai passar. Os que querem aventura. Os que não deixam escapar a diversão. Acho que eu tenho um plano. Tenho um plano? É. E eu fui visionário neste plano. Já pensou em tudo, não é? Eu acho que eu pensei mesmo. Os mal dispostos com um bom coração. Boa noite, Marco. Aguento os cavalos, para quem é mensagem? Para uma pessoa amiga. Amiga? Amiga? E os que não dispensam a melhor ação. DSTV Pipoca. Cinema para todos. DSTV Pipoca. DSTV Pipoca. DSTV Pipoca. DSTV Pipoca. DSTV Pipoca.